Fala galera, beleza? Bem vindos aqui mais um vídeo no canal Alphamotos. A gente vai aprender hoje como funciona a chave de luz aqui das Honda. Se você entender esse princípio aqui, você vai ser capaz de fazer manutenção em qualquer moto Honda. Eu escolhi esse modelo aqui por ser mais complicado. Podem ver que os fios são conectores separados. É um fio que eu já uso esse chicote aqui em outros vídeos aí. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, deixa seu like para ajudar a gente e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. E compartilha o vídeo com seus amigos aí. Bom, então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai usar também esse mesmo teste de lâmpada aqui. A gente vai aterrar um lado dele na massa do motor aqui e vai conectar no fio preto aqui. Esse fio é o pós-chave. Quando eu ligo a ignição aqui, sai corrente por ele. Bom, então, o que acontece galera? Vai entrar corrente pelo fio preto. Esse fio aqui nesse modelo de moto é sempre só para a buzina mesmo. Então, vai entrar nesse fio preto dentro da chave de luz e vai sair nesse fio... É... Esse fio verde claro aqui, ó. Então, quando eu ativo a buzina ali, ó. Vai sair corrente por ele. Então, entra no fio preto e sai no fio verde claro. Vejam, quando eu ativar... Ela nos acende... Normal. Bom, então a gente já testou aqui o fio preto. Lembrando aqui, entra positivo 12V pelo fio preto e sai no verde claro para a buzina, positivo. Tem algumas motos aí, mais antigas. Acho que se não me engano, a parte de baixo de 92, ela trabalha com carga negativa. Então, ela não tem esse fio preto aqui, ó. Ela tem outro fio verde que vai ligado direto no terra. No chicote principal aqui, ó. Direto no terra mesmo. Beleza? Então, agora a gente vai testar o fio das setas. Vai entrar corrente no fio cinza, que vem lá do relé. Vai entrar no cinza. E vai sair aqui no laranja, para o lado esquerdo aqui, ó. Então, sai corrente para o lado esquerdo, no fio laranjado. Lembrando, entra no cinza. Corrente também 12V, corrente contínua. Que vem lá do relé de pisca. Vai entrar no cinza, sai no laranja para o lado esquerdo. E no azul claro, para o lado direito aqui, ó. Então, quando eu ligo a seta para o lado direito, sai corrente no fio azul. Lembrando aqui, galera, voltando. Entra no cinza, sai no laranja. E no azul claro. Bom, galera, as outras coisas aqui agora a gente vai funcionar na moto. Para vocês verem aí como funciona direitinho. Bom, galera, aqui agora, aqui agora é o seguinte. Vai entrar corrente alternada aqui no fio amarelo, que vem lá do estator. Então, tá aí, ó. Entra no fio amarelo, corrente vem lá do estator. E vai sair aqui no fio... No fio branco, o farol baixo. Quando eu aciono o farol baixo ali na chave de luz, vocês podem ver que acende aqui no fio branco. Então, entra no fio amarelo, sai no branco para o farol alto. Aliás, no branco para o farol baixo. E no azul escuro aqui para o farol alto. Então, assim que eu aciono o farol alto aqui, sai no azul escuro. Então, lembrando, entra no amarelo. E sai no branco e no azul escuro. E vai sair também aqui no fio marrom. É a iluminação de farolete ali e iluminação do painel. Com o farol ligado, ó. Então, eu desliguei o farol, apaga também. Eu vou ligar de novo. Ele que acendeu. Agora, a gente tem aqui esse fio rosa, galera. Esse fio rosa aqui é a das resistências que eu já falei lá para trás em outros vídeos. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui. Essa resistência atua para evitar ali o superaquecimento da chave de farol. E quando eu desligo o farol aqui, ó. O farol desligado, ele manda carga para esses resistores. Bom, galera. Então, é isso aí. Esse vídeo te ajudou. Eu gostaria de pedir que deixe seu like para ajudar a gente. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se você já é inscrito aí, muito obrigado. E até a próxima. Valeu!